Olá, cá estamos de volta a este espaço encantador, digo eu, hoje aqui entalado entre a minha paixão recente e a minha paixão mais antiga. E de sempre, espero eu. De sempre. A minha primeira dana, esta mulher fantástica, que tem muito em comum com a Mulinex Cuisine Campagnin, porque em ambos os casos, os botões correspondem a coisas pré-programadas de grande talento. Mas há uma grande diferença, é que a Maria é infinitamente mais barulhenta. Sou, sou. E quando ingiro ingredientes, geralmente não devolvo nenhum prato. É verdade. Bom, e hoje vou fazer uma coisa daquelas que nós gostamos muito, dentro da lógica comfort food, que tu gostas. Porque a Maria gosta muito de coisinhas, às vezes é azetão, fazia umas coisinhas no meio do campo. Ah, gosto tanto, tanto, tanto. Bom, isto não fica a chegar a fumo, mas fica absolutamente delicioso, é tão fácil. Então, vou usar uma carne. Sim. Olha que ali na minha zona da serra, há com grande abundância, que é javali. Ah. O javali é uma carne absolutamente fantástica, há à venda. É uma versão melhorada da carne de porco. Ah, sim. O javali alimenta-se das coisas selvagens. Com as brotas e coisas. Exatamente. É uma carne deliciosa. E com castanhas que tu adoras. Pois adoro. Se adoro. Vamos começar por fazer-me marinada. Como é que se marina? Na campanha, não é? Muito simples. Temos estes dois acessórios. Vou usar a lâmina picadora e nela vou pôr três alhos. Azeite. Vinho branco. Bom. Vamos pôr uma colher de colorau. Assim, não mais, para não abusar. Um bocadinho de sal. E agora isto é tão simples, Maria. Aqui tens a velocidade da lâmina. Ah. Vais pôr 10 segundos. E aqui o tempo. Não mais do que 15 segundos. Repara. A nossa marinada está feita. Ah, que maravilha. O alho não fica completamente destruído. Fica tal e pau como é se pode ficar. Mas fica, exatamente. Assim, uns bocadinhos. E agora pomos a marinada. Vamos juntar a folha de louro. Agora sim. Pinha de louro aqui dentro. Vamos meter no frigorífico. Durante um tempinho. Até a carne ganhar o sabor. E enquanto isto acontece, sabes o que é que vamos fazer, Maria? O que é que vamos fazer? Vamos. Vamos preparar a cozedura das nossas castanhas que vão ser cozidas ao vapor. Ai, velha-me Deus. Também na campanha. Obviamente tudo isto para ser à Blancampagne. Estamos em Blancampagne. Idealmente, Maria, teriam passado 24 horas sobre esta marinada. O ideal era estarmos então uma noite à conversa, enquanto os javali, e almoçávamos javaliere. Essa era uma hipótese, seguramente. E agora, o que é encantador é o seguinte. Imagina tu que chegaste de fazer uma obra de arte tipo Nélia e Dália. Sim. Escrita por um gênio. Sim. Ou de uma coisa mais simplória, tipo António e Maria, pelo tal loba de todos. Sim, está agora a pensar. Começou agora a escravinhar. Sim. Não tens tempo. Não tens grande capacidade de, portanto, pões a tua mesinha, preparas o vinho de tinto, as pessoas vão chegar daqui a meia hora. Ai, que nervos. Sim. E vão comer comida completamente fresca. Vamos agora pegar no acessório misturador. Ok. Vamos meter a marinada cá para dentro. Sim. Tal e qual está. O... As nossas... Castanhas. Castanhas. Eu adoro castanhas, não adoras. Eu quero é de Nossa Senhora. Dentro do cestinho. Ah, poró de cima. Poró de cima. Vale. As castanhas vão ser desenhadas com o vapor do preparado, portanto, o que vai acontecer é que elas depois vão ganhar o paladar deste vapor. Também depois... Porque o vapor sai aromatizado. Que espanto. Fechas isto. E depois há a tal coisa que eu não me canso de dizer, que é o silêncio extraordinário da máquina. Ok. Vamos aqui escolher a velocidade 1. Velocidade é a coisa que não vamos precisar no nosso acessório misturador. Temperatura. Uma temperatura que, para além daquela que as outras máquinas de concorrência têm, que acabam aos 100, 100 e poucos graus, esta vai até aos 130 graus. Ah, quer dizer que não tem limitador. Tem limitador aos 130. Ou seja... Sim, mas é agradável. Dá-lhe com mais energia, não é? Sim, com certeza. Por isso é mais parecida contigo. Lá está. Lá está. E de tempo. Vamos precisar de 25 minutos. E daqui a bocadinho voltamos e temos a refeição pronta. Não é genial? É genial. Isso. Ó. Maria, está preparado o nosso comfort food. Ai, que maravilha. Estou cheinha de fome. As... As... Como é que o lindo sustinho de castanhas? As castanhas ficaram cozidinhas ao vapor com o paladarzinho. Portanto, vou pô-las só assim como acompanhamento. Depois, quem quiser, mistura as castanhas com o molho a seu belo prazer. Fiz um pequenino truque. A meio da cozedura, abri aquela tampinha pequenina. Sei. E meti duas colherzinhas de farinha maisena lá para dentro. Da ente do sal. Sim. Porque eu gosto de sentir assim o molho mais... Quem gostar do molho mais líquido, escusa-se a pôr a farinha. Olha que bonito. Que coisa muito gostosa. E agora vamos dar um bocadinho de cor com um bocadinho de cebolinho. Está tão bonito, tão singelo, não está? Bonita. E agora vamos provar, que é a parte que eu mais gosto. De nada. Eu proponho a Maria que... Vamos fazer assim. Vamos pôr aqui... Esmagar aqui um bocadinho desta coisa do molho. Castanha misturá-la. É. Tira assim aqui deste canto. Sim, senhora. E tu e o menino prova? Não preta-ta-la? Prove também. Bem. Hum. Olha que caralho. Zero a dez, quanto é que tu dirias que isto está? Está molinex. Pois está. À vossa. E até breve.